Entrei na rua dela Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro cima e chame ela pra sair Ela acertou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu A rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio A rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro cima e chame ela pra sair Ela acertou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu A rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Puxa papá Vagabundo 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 Vagabundo